O que é o Zagueiro? O que é o Zagueiro? Olha o tumulto na área, Renato Xavier, dominou, bateu, vai fazer pra fora! Chega o resto do Esportiguar, fez o drible, vai levando no peito na raça, Thiago Pará, linha de fundo, trouxe o pé na direita, bateu! Gol! A direita do goleiro Pedro Henrique! Esse é o Thiago Pará, fez o drible, partiu pra cima, Renato Soares de frente pro gol, tocou, invadiu, pintou, gol do Ipará! Gol! 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 Obrigado.